Ana Hickman passou por um susto neste sábado. Rodrigo Augusto de Padua, de 30 anos, era fã da apresentadora e foi morto após invadir o hotel Caesar Bilsfes, em Belo Horizonte, onde ela estava hospedada. Fabiana, assessora da apresentadora, afirmou que Ana Hickman está bem. O capitão Santiago, da Polícia Militar, contou em entrevista ao Brasil Urgente, da Band, sobre o ocorrido. Rodrigo Augusto de Padua estava hospedado no mesmo hotel, no quarto 1305. Em determinado momento, ele desceu para o andar onde a Ana Hickman estava com sua assessora de imprensa, Giovanna. Ele aguardou no hall e, quando Gustavo Correia, cunhado de Ana, desceu do elevador, foi abordado por Rodrigo com um revólver e forçou a entrada no quarto. Dentro do local ficaram Ana Hickman, Gustavo e sua mulher, Giovanna Oliveira, além de Rodrigo, que pediu para os três ficarem de costas. Gustavo não aceitou o pedido e eles argumentaram. Rodrigo falava frases desconectadas e, na discussão, fez disparos que atingiram Giovanna no abdômen e no braço. Elas saíram do quarto e Gustavo entrou em luta corporal com o indivíduo. Durante a luta, acontecem os disparos que atingiram o infrator e acabou caindo no chão. O cunhado de Ana pegou a arma e entregou na recepção do hotel, dizendo que havia um homem morto e chamou a polícia. Nas redes sociais, Rodrigo Augusto tinha um perfil dedicado a Ana Hickman. Nas redes sociais, famosos e colegas de Ana Hickman repercutiram o atentado sofrido pela apresentadora e desejaram melhoras para a cunhada dela. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.